E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera vou mostrar pra vocês a mais nova mansão bilionária com carros de luxo do Michael mano, desculpa o vídeo hoje vai sair sem webcam porque é eu tô com uma cara de só Eu tô com sono que não tem jeito mano, é só dormindo mesmo, no momento que eu estou gravando esse vídeo então evitei aí aparecer, beleza? Às vezes eu tô com sono, aplico um colirinho no olho aí pra dar uma disfarçada mesmo assim, ainda demonstra né, cara de zumbi Enfim galera, vamos pegar o nosso Porsche carreira GT e vamos lá nessa nova casa Mano, a casa é simplesmente linda mano, sensacional cara, e os carros que tem nela é mais louco ainda Então, seguinte, vou dar uma esticadinha nessa Porsche aqui, inclusive foi a Porsche que matou o Paul Walker né É quem não sabe aí mano, o Paul Walker tava com um Porsche carreira GT, é um carro embaçado moleque, é muito forte um carro esse carro, e ele era piloto hein mano Enfim, bora lá, mas cuidado pra não bater aqui Vida real, vida de ricaço aqui mano Bom galera, se você curte esses vídeos, deixa o seu like aí, é muito importante Para avaliação do vídeo, me ajuda também na divulgação E seguinte, se você joga um GTA V no PC, precisa de grana para fazer investimentos altíssimos Hoje eu postei um vídeo mostrando as 10 melhores compras do GTA V Vai na descrição aí, ShakeMods, parcela pra vocês lá no cartão, você pode pagar no boleto também É, várias formas de pagamento lá, beleza? Beleza, bom, ela fica localizado nesse local, olha só aqui a frente Tem esse jardizinho aqui ó, número 54 Caraca, esse Porsche aqui, esse Porsche é antigo né Acho que ele é 2003, 2002 se eu não me engano Mas mesmo assim, parece um carro, tá ligado, do ano né, 2018 Olha só galera, vamos dar uma volta nessa parte aqui Ó, aqui é a nossa garagem, ela não é tão grande, mas é uma casa luxuosa Olha o Bugatti ali moleque, olha esse Bugatti, que lindo Nossa mano, marronzão o Bugatti Bom, seguinte, eu vou estacionar o nosso Porsche aqui Não, eu vou tentar entrar na garagem ali, mas eu acho que já tá cheio de carros mano Acho que cabe mais um carro lá Vamos entrar aqui na garagem Olha a garagemzinha Mano, esse criador aqui é um dos melhores que cria mansões no GTA V E sem dúvida nenhuma é um dos melhores Olha só os brinquedinhos que a gente tem aqui galera Vou mostrar pra vocês Ó, temos aqui um SUV, um Maserati Esse modelo aqui, não vou saber o nome Tá, acho que o nome tá aqui atrás na placa É um... Ah, a placa tá trocada Normalmente essa aqui vem com a placa com o nome Temos uma SUV BMW X6 Olha essa BMW que louca mano Dá um ligo Frente da BMW é muito bonita né É aquela frente única E temos aqui galera, um carro aqui mais esportivo né Que é um Nissan 350Z mano Tunado, esse aqui tá tunado Um carro muito bonito mesmo Olha só, que bolado ele véi Bom, esse aqui é a garagem Cabe em um, dois, três, quatro carros Já tem mais, dá uma apertada E vamos para o interior Da nova mansão Do... É... Michael velho Dá um ligo Nessa mansão velho Ó aqui a cozinha Ah, casa de ricaço mesmo mano Ó a saída aqui ó Como é que é a saída pra fora Como é que é a saída pra fora Repressão minha Essa porta abre Sensor Não Ó aqui é a cozinha Aqui é aquela parte da... Normalmente é a Alphaville né Que tem umas casas assim em São Paulo E outros lugares Mas as casas de Alphaville São muito lindas É... Aqui É a escada que a gente subiu Então aqui é a cozinha A casa compacta Não é grande né Ela é bem compacta Mas é muito linda Muita linda mesmo Tô tentando Encontrar aqui a forma de subir Ah é aqui ó A forma de subir lá nos quartos Por aqui ó Aqui a gente sobe pros quartos ó Tem um quarto aqui Certo? Olha esse teto Tem esse quarto velho Olha esse teto mano Já pensou velho Uma casa assim já Tipo o teto É uma piscina em cima Mano Muito louco velho Muito louco mesmo Comenta aqui embaixo Quanto que a dona Rockstar Cobraria da gente Se ela adicionasse uma mansão assim No GTA Online Até porque as mansões Que tem no GTA Online É bem zoadinha né Tá entre nós né É bem fraquinha Tem uma mesa de sinuca aqui Uma salinha de estar Tem mais um andar ali ó Que sobe lá pras piscinas Todo ricaço tem a sua academia Particular Tem aqui Algumas imagens Guarda roupa Provavelmente banheiro Olha a porta do banheiro Tem aqui outra Outra porta aqui Banheira né Mano Show 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 A casa lindona Toda de vidro Então aqui é tipo um escritório Com academia Setupzinho ali E aqui E aqui temos a nossa Piscina Que deu vista As garotas aí ó Dançando Tem uma churrasqueirinha aqui O local pra fazer aquele churrasco Maroto E a piscina Não vou entrar na piscina Que eu não estou com roupa Apropriada As garotas estão curtindo aí Outra piscininha aqui Olha o nosso jardim O jardim é bem bonito A vista também Olha só Tem essa torre aí Mas não tem problema A gente Deu uma Arrumada nela Ficou bonita Aqui é uma área de lazer Em cima aqui da casa Vamos descer lá E mostrar pra vocês o jardim Então como eu disse Ela não é tão grandona assim Ela é compacta Mas não deixei de ser Uma casa de luxo E uma casa Muito cara Ai caramba Eu quebrei o bagulho Ali em cima Calma filhos Foi só um acidente Tá tudo bem Tá tudo bem Eita Aqui é a entrada da casa Galera Tem duas entradas Olha que entrada bonita O cara que faz isso aqui Sei lá Arquiteto Engenheiro Não sei Que os caras que bolam Essas casas loucas Assim Certeza mano Pra fazer assim no jogo Os caras manjam E essa aqui é a outra entrada Bom Vamos lá pro jardim A parte De baixo aqui Olha só o que tem Tem aqui Mais uma churrasqueira Uma mesinha aqui Pra curtir Uma fonte É um jardizinho Doido Olha só Pomar Ah no caso De rico Caso de rico Aqui temos Lugar aqui pro jardim Mano Sensacional Sensacional A casa Tá Simplesmente Insana Basquete ali Tem essa rua E é isso aí galera O que você achou Dessa casa mano Bonita né Bem bonita Não é a mais da hora Que eu já trouxe aqui No canal Mas essa aqui Tá bem localizada E não fica Atrás não das outras Cara O jardizinho aqui ó Fechado Enfim galera Ai Caraca Como é irmão Tá atirando Pera aí Deixa eu dar um jeito nele Tá atirando Tá atirando Pô Que é casa de bandido Maluco Olha a alvejada aí ó Zé Ruela Que é assim mano Ela me atropelou ali Pessoal aqui tá Tá como Ouviu tiros né Bom Essa é a visão Que a gente tem Da casa Ó Que louca mano Bonita né Tanto Essa visão aqui ó Encontrou essa visão É bem bonita Da casa ó Sacou Bom galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Isso aqui é a nova Mansão aí Do Michael E Vou sair com o meu Com o meu Bugatti aqui Show Ó o Bugatão Bugatti ó Ó ó ó ó ó O Bugatti é bolado Maluco Corre pra caramba Maluco Você é louco tio Vai sai Sai da frente Ó ele tá a 100km Uuuuuh Eu freio a BS aqui mano Nem sei qual é o freio Desses carros Esses carros Eles não são mais rápidos Porque o pneu estoura Véi Então vamos voltar aqui Pra casa Andar com um carro Descer aqui É complicado Mano Mas é isso aí galera Bom Like Favorito Compartilha Se inscreve no canal É nóis Tamo junto Valeu E Fui Tchau 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 Tchau